Música Cadê? Me calaram! Cadê? Me calaram! Música Música O que é o seu final? O que é moral? A maior da capital? O que é moral? A maior da capital? Vamos da cima de nós, né? Vamos de repartirão, que vem da justiça, que vai ser a justiça, que vai ser a justiça. Somos fortaleza, né? Só que essa canção, quero ser campeão. Cor, cor, e cor, e cor, e cor, e cor. Música 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 Música